Salve família, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui neste canal lindo, gostoso e maravilhoso assim como a mãe tá hoje. Família, primeiramente, eu não vou nem falar muita coisa porque primeiramente eu vou pedir pra você se inscrever. Ah, mas nem assistiu o vídeo ainda, vai assistir até o final você vai se inscrever porque você vai gostar do conteúdo. E quem já assistiu e ainda não é inscrito tá perdendo tempo, né mano? Porque eu sei que tem geral que assiste vídeo aqui quase todo dia e não se inscreve. Então vamos ajudar aí, vamos bater a metazinha aí de 500 mil inscritos, então quero geral se inscrevendo agora. E outra coisa, se chegar aqui e assistir o vídeo e gostar e não deixar o like, mano, o que vai acontecer? Se o celular vai queimar. Então pra isso não acontecer já deixa o like aqui de começo já, entendeu? Vamos lá, metazinha aí de 25 mil likes antes de 24 horas e eu vou trazer um mais pesado que esse aqui pra vocês, beleza? Família, seguinte, o Leandro não tá aqui agora ele saiu, tem pouquíssimo tempo pra resolver uma coisa, mas coisa rápida, mano. Só foi pra poder buscar um negócio já tá vindo, resolvi fazer esse vídeo. Tô de boa com ele, gente, tá super, hiper, mega tranquilo só que quando ele chegar aqui eu simplesmente vou ignorar e provocar ele ao mesmo tempo eu já fiz esse vídeo duas vezes, esse aqui é a terceira vez, porque tem muito tempo que eu não faço e eu quero ver a reação, né mano? A mãe sempre acerta nos conteúdos, tá ligado? e assim que ele chegar aqui, mano, eu não vou mais falar com ele só que eu vou começar, né? Eu tô com shortinho aqui de dormir, né? e vou continuar, porque eu acordei ainda agora, não dá pra negar, né? Minha cara e eu vou continuar com essa roupa aqui, só que quando ele chegar simplesmente não vou mais dar bola e ao mesmo tempo vou dar uma bola desgramada, né? Enfim, esse vai ser o vídeo, espero muito que vocês gostem e se você tiver uma ideazinha aí top também comenta aqui embaixo que eu vou estar de olho nos comentários respondendo vocês, beleza? Então geral comenta uma ideazinha de vídeo aqui pra eu poder estar trazendo pra vocês também então é isso, agora eu vou posicionar a câmera vou esperar ele chegar aqui e já vou começar a partir de agora eu já não falo mais com ele mas, né, vou dar aquela jogada brava pra ele pra poder ver o que ele vai fazer porque eu não vou falar, mano, mais, vou provocar demais vou provocar demais, cara eu vou ficar aqui, suave na minha, mexendo no meu celular fazendo o que eu tiver pra fazer mas não vou falar com ele e vou ficar provocando ficar jogando e tudo mais ai, família o Leandro tá estacionando o carro daqui já dá pra mim ver e a partir de agora eu sou muda eu não vou falar mais com ele vou ficar de boinha aqui na minha, tá ligado? não esquece do like e é isso, lembrando que quando eu começo a fazer isso ela já fica toda sistemática achando que fez alguma coisa, né? então bora, mãe, bora arrochar aqui agora pra encher o sábado da criança ai, velho amor, adivinha o que que aconteceu, cara? esqueci meu celular lá na casa do Matheus mano, meu Deus do céu eu não acredito nisso não, cara sério esqueci meu celular na casa do cara, velho eita meu Deus, hein dá um beijo dá um beijo dá um beijo, vida oxi dá um beijo o que foi, amor? hã? o que foi? o que foi, amor? você tá citando o que eu tô falando? esqueci meu celular lá na casa do Matheus vou ter que botar lá pra buscar beijo beijo oxi, amor o que que foi, cara? o que você tem? o que que foi, vida? fala beijo o que que foi, amor? dá um beijo oxi ué, amor? tô te entendendo o que tu fiz? fiz alguma coisa? ah, e outra coisa quando eu tava lá na casa do seu homem tava ligando eu não tava conseguindo falar com você, não vê se você liga pra ela aí pra ela não ficar ligando tudo da hora amor, tô falando contigo, cara você não tá citando o que eu tô falando? não, para com isso você tá citando o que eu tô falando com você, amor? meu Deus amor eu tô falando contigo tá surda tá surda você não tá escutando o que eu tô falando com você, não? oxi precisa limpar o ouvido, cara você tá surda hum, meu Deus meu amor, o que que foi, vida? é sério o que que eu fiz com você? o que que você tá fazendo? o que que você tá assim toda hora jogando essa bunda pra trás, cara? pelo amor de Deus fala aí meu Deus do céu, cara o que que foi, amor? o que que você tem? fala hum dá um beijo aqui, vida é caro, amiguinha vem cá, bebê o que que foi, amor? pelo amor de Deus, cara o que você não tá falando comigo? o que já aconteceu? hein? você vai me falar comigo o que que aconteceu? fala eu vou te deixar cair ah vou lá no Matheus buscar meu telefone fica aí, então ah amiga caralho, tá tá dando certo demais, velho ele vai buscar o celular dele e eu vou trocar a câmera de lugar agora mas pra ele voltar, mano vou continuar a provocação, tá ligado? meu Deus do céu, velho tô segurando pra não me julgo pra vocês dois mil anos depois mano, ele tá entrando lá no portão deixa eu disfarçar aqui, enfim ele foi buscar o telefone na casa do homem dele na rua de cima aqui da casa dele já tá aqui, beleza? agora, mano a segunda parte aqui a mãe já vai representar vocês tá ligado que quando eu falo acabou, vem vamos ver até onde ele vai chegar nessa brincadeirinha meu, peguei lá o telefone sua mãe tava ligando aqui de novo você falou com ela? você falou com sua mãe? hein? hein, moço, tô falando com você, cara o que que aconteceu? não sei se... não, tá problema na coluna, amor oi, oi me ligou? telefone silencioso, eu nem vi não, tá tudo bem então, eu tô de boa hã? não, tô batando silencioso mesmo tá, aí quando eu falo eu vou adicionar a gente aqui tá? tá? pra que a pessoa me liga aqui aí, dependendo da hora que você chegar você também não fala hã? hã? tá, amor não, dá pra entender já, não somente hã? 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 como assim? hã? hã? tranquila, então tá, quando você vai estar no seu livro? hã? 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 Mano, fala vida. Tô ficando certeza de assentar ponto comigo. Que que foi, bebê? Mano, o que que sua mãe queria? O que que sua mãe queria? O que que sua mãe queria, velho? Mano, você tá com problema aí na... Você tá com problema aí? Tá com problema? Tá? Vai, fica aí, vai. Vai, vai. Tá com problema nas costas? Fica com as costas aí, vai. Vai, fica assim, vai. Tá com problema nas costas? Tá? Tá? Tá que problema? Para! Tá com problema? Tá com problema nada. E hoje... Tá com problema, por a cara? Tá com problema? Nossa, eu tô te incomodando. Tá com problema. Tá, porque você não tá falando comigo, e você tá jogando essa bunda pra cima de mim? Tô deitando, você que tá no meu coração de mim. Tá saindo? Deixa eu te incomodar. Não? Fala. porque será o que será não é tatuagem aqui cara meu deus selva você não vai falar o que você tem cara tá suda uma e o o o o o o o o O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você vai aqui também, vai mexer na... Nossa, meu Deus do céu, eu me engano o meu negócio, deixa em paz, quietinho, por favor. Não tem mais jeito de você não, cara. Não tem mais jeito de você não. Você vai achar demais, eu e... Sabe? Não vai pegar. Vou pegar então. Tem que ser aqui. Ai, filho da puta. Bonzão, não é? É bom, né? É gostoso, né? Deixa eu dar tudo, tá? Vai, manda ele de novo. Vai, sai fora, vai. Vai, sai fora, caralho. Acho que é fácil, hein? Acha mesmo que é fácil, é? É sabe o que você tem, parece um idiota. Se você olhar pra mim, você descobre. Se você olhar pra mim, você descobre. É sério, velho. É sério, velho. Você não percebeu não, amor? Pelo amor de Deus, dá um tempo, cara. Caralho, velho. Não, dessa vez eu manjei. Porque eu passei bastante, bem mais tempo sem conseguir falar com você. Eu tava querendo falar vários assuntos importantes com você, só que eu nem falei, porque você tava nem passando. Não, agora a gente conversa, relaxa. Não, agora eu não sei. Pode ficar sozinho entrando muito nada. Se eu...